Gente, o Didi vai abrir a fábrica para visitas. E adivinha quem vai ser a primeira? Ah, eu sempre quis conhecer a Amazônia e visitar uma fábrica de refrigerantes. Isso tem um sabor de aventura, não é o máximo? E aí, por onde vamos começar? Então é aqui que começam a ser feitas as garrafas. Olha, tem um robozinho que faz tudo. Eu não disse que ia ser incrível? E o Didi é o único da região que fabrica a sua própria garrafa. É aqui que esses tubinhos são soprados e viram as garrafas. Nossa, que irado! Aqui as garrafinhas já saem com rótulo. Agora vai começar a melhor parte. Vou descobrir a fórmula do Didi. Não consegui descobrir a fórmula do Didi. Mas o sabor é exclusivo. Gente, tudo aqui é super legal. Olha só que depósito imenso. Vocês de Rondônia estão de parabéns por terem o Didi. E quem quiser conhecer a fábrica assim como eu, mande um e-mail. Vem logo, hein? Vai ser incrível. Vem logo, hein? 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 Tchau, tchau.